Fala, meus amigos! Fala, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma entrevista do EvagensCast. Quem fala aqui, como sempre, é o Manuel. Antes da gente começar a trocar nossa ideia com o nosso convidado, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like já adiantado, nos siga nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o nosso trabalho via Pix, nosso Pix é o nosso e-mail, imagenscast.gmail.com, e considera se tornar membro do canal. Para você se tornar membro, é só clicar no botão Seja Membro, que está aqui abaixo do player, ou no link na descrição. Beleza? Sendo membro, você nos ajuda financeiramente todo mês e tem benefícios por isso. Nosso convidado é o Jairo, ele que é vocalista da banda Monday Riders. A Monday Riders acabou de lançar um disco faz um mês, a gente vai falar sobre a trajetória da banda, sobre a trajetória do Jairo, que é o vocalista da banda, Jairo Raisin Rods. Prazer ter você aqui, Jairo. Como é que você está, meu velho? Estou bem demais, graças a Deus, aqui na correria de sempre, aqui em Goiânia, mas é igual todo mundo, em qualquer lugar desse Brasilzão. Maravilha. Antes de entrar para falar já sobre o disco novo da banda, para quem não conhece a banda Monday Riders, qual o tipo de som que vocês fazem e qual a formação atual? Olha, cara, eu acho que a gente faz um, eu brinco com o pessoal que a gente faz um rock and roll mais para o hard, mais para o heavy metal, a gente nunca consegue rotular o que a gente faz direito, porque depende do trabalho, depende da música, mas a gente gosta mais ou menos, se for para dar uma rotulada na banda, com hard rock, com muita pegada de heavy metal, mas acho que muita gente pode discordar de mim. Maravilha. A banda lançou, no último dia 14 de setembro, um disco auto-intitulado. Então, queria saber o que você tem para falar desse disco e por que vocês resolveram dar o nome do disco, o nome da banda, fazer desse um disco auto-intitulado? Olha, quando a gente teve a ideia de fazer esse terceiro álbum, a gente tinha acabado de lançar o nosso segundo trabalho. E por causa disso, a gente falou, bora fazer algo do zero, como se fosse para dar um novo começo para a banda, com integrantes novos, e a gente pensou em alguns outros títulos para dar para o trabalho, só que a gente pensou, cara, a gente não tem, a gente já tinha uma música que a gente tinha batizado com o nome da banda, e a gente pensou, tipo, a gente não tem nenhum álbum que a gente batizou com o nome da banda. Black Sabá, Black Sabá, Black Sabá. A gente pensou fazer algo, vamos fazer um trabalho com o título da banda, como pegando toda a essência que a gente teve nos dois álbuns anteriores, e também uma certa homenagem também para os antigos integrantes e para a gente que está iniciando uma nova etapa da banda, entendeu? Maravilha. E como é que foi o processo de composição desse disco? Como é que é o processo de composição da banda? Tem o principal compositor, a composição é colaborativa, e como é que foi a produção do disco? Olha, quando a gente costuma fazer nossas composições, a vida toda. Tem uma pegada mais colaborativa, sabe? A gente... Por exemplo, fazer uma comparação. Os primeiros álbuns eu normalmente fazia mais as letras das músicas. Mas aí, com o passar dos álbuns, e concluindo mais com esse último, teve mais uma pegada que cada um apresentava alguma coisinha. Às vezes eu chegava com a letra, e algum integrante, por exemplo, um guitarrista chegava com algum riff para apresentar que ele tinha criado, e a gente tentava meio que juntar quebra-cabeça nesses casos, porque são vários casos. Alguns casos a gente inventava mais ou menos ali na hora do ensaio, fazendo aquela composição, na hora do ensaio sai um riff, sai uma batida da bateria, aí já aparecia uma linha de vocal na cabeça, mas sem letra ainda, e cada música a gente vai fazendo de uma forma diferente. Eu acho que na história nossa não teve nenhuma música que algum integrante chegou assim, olha, a música vai ser assim, assado, já compus a letra de cima a baixo, a melodia, tudo. Não, a gente sempre compõe de uma forma mais colaborativa. Hoje eu faço menos trabalho do que antigamente, de fazer letra, de trazer algumas ideias, hoje cada um vem com um pouco de casa, até o próprio baterista, às vezes ele pega a guitarra dele, ele dá uma ideia, pega a guitarra, passa para os meninos que realmente tocam a guitarra na banda, a gente adapta, a gente é bem criativo nesse sentido de compor as nossas músicas, sabe? Vai do feeling, vai das ideias em casa, no estúdio, é bem variado. Você não falou, qual que é a formação atual da banda? A formação atual é o sonho no vocal, né? Tem o Marco Frago lá na guitarra, o Fred Sansalone na guitarra também, o Wagner Félix, que é o nosso baixista, está com a gente já tem quase sete anos, e o Paulo Menezes, que é o baterista, ele já está com a gente já tem quase dez anos, tem a estrada com a gente. E eu sou o membro mais antigo, quando montei a banda, eu fui junto com meus amigos na época de ensino médio, lá na época da escola ainda, bem longinho. A gente já vai falar sobre a trajetória da banda, mas antes disso, vocês lançaram dois singles, um chamado Darkest Night e um chamado Ready to Fly, inclusive eu vi o clipe da Darkest Night. Qual o motivo de vocês terem escolhido essas duas faixas e como é que foi a composição de cada uma delas? Olha, a Darkest Night foi a primeira música que a gente criou nessa formação nova. A gente criou uma ideia que fosse, que a gente na época, quando a gente estava tocando nos bares, a gente toca sempre os nossos repertórios, mas sempre que a gente escolhia para pegar algum cover para preencher duas horas de show, duas horas e meia de show, a gente sempre gostou muito de Plexabá e a gente sempre tocou Plexabá, seja com o Dio, seja com o Ozzy, enfim, seja a própria carreira solo do Ozzy, seja sempre a carreira solo do Dio e etc. E a gente criou uma pegada também que remetesse aos dois novos guitarristas, que estão com a gente, todo esse processo desse CD novo, desde que a gente começou a compor esse trabalho novo. E a gente queria dar uma pegada, por exemplo, da Darkest Night, com a ideia que remetesse de certa forma, de certa forma, né? O Black Sabá, que a gente estava tocando muito. E desse um contraste nas músicas dos outros álbuns, que se escutar os outros trabalhos anteriores, eu acho que não tem nenhuma música que tenha essa pegada que a Darkest Night ficou, entendeu? E a Ready to Fly era uma música que a gente também, que é quando a gente fez, a gente estava buscando uma ideia que remetesse já à ideia mais contrária, para a gente lembrar um pouco a sonoridade que a gente tinha com os outros integrantes, entendeu? Tinha mais a cara nossa, principalmente o The King of Highway, um hardão mais animado, com os riffs mais pegados, mais lembrando essa característica, e foi mais ou menos essa ideia, essa ideia de contraste entre as duas. Uma para contrastar o que a gente sempre fez, que é a Darkest Night, e a Ready to Fly contrastando a Darkest Night, mas relembrando o que a gente já tinha feito. Mais ou menos por aí, não sei se foi muito didático. Claro. Assim, eu, antes da entrevista, eu estava ouvindo os discos, e eu tive a impressão que em relação ao The King of Highway e o Fire, Blood and Gasoline, esse novo disco, ele é mais metal, ele é mais pesado. Não sei se a minha impressão está errada, ou se você confirma, e por que essa mudança sonora? O que você atribui? Confirmo e assino embaixo, porque eu acho que a primeira ideia disso é pela característica dos dois guitaristas que entraram na banda no pós-Fire, Blood and Gasoline. Eles têm muita influência de bandas de heavy metal, mas seja tradicional, seja mais para o lado do power metal, entendeu? Eles gostam muito do estilo. Não que eu não goste, eu gosto pra caramba. É uma das coisas que eu mais escuto, mas eu quase não coloco muito na ideia da banda Monday Riders em si. E eu acho que essa característica das guitarras que a gente brinca mais metal, a gente tem muita pegada deles. Mas também tem a questão disso, que a gente tentou fazer algo diferente que aproveitasse a entrada dos dois guitarristas e enriquecesse nas músicas. Porque igual eu estava falando das composições, a gente não gosta de ter aquela ideia, não, a banda é assim, assim, assado, e vai funcionar assim até a morte. Não, a gente vai dar criatividade. E se a criatividade nossa tinha a ver com os riffs, as guitarras, com os timbres que eles escolhiam pra fazer cada música, nas composições e tudo mais, aí a gente aproveitou isso. E por causa disso, não foi algo planejado? Nossa, vamos fazer um trem mais metal. Acabou que o resultado final foi o trabalho que a gente fez agora, o Monday Riders. Muito bom. Em relação à divulgação do disco, vocês pretendem lançar mais singles, mais clips? Como é que está a agenda da banda? Como é que vocês pretendem trabalhar a divulgação do disco auto-intitulado? Olha, a gente fez um show de lançamento agora, no último final de semana, aqui em Goiânia. Lá no The León. Nossa, foi um show muito massa. Casa cheia. E foi bem surpreendente, assim, porque, normalmente, banda autoral, né? Aqui pra gente, basicamente, as casas só têm cover. E, por causa disso, a gente vai marcar mais datas daqui até pro ano que vem. O foco principal de shows vai ser agora em 2025, que a gente vai pegar valendo mesmo pra fechar datas, não só aqui no estado de Goiás, mas também em estados vizinhos, se a gente conseguir até o estado de São Paulo e tudo mais. Mas, como eu vou poder te explicar? Agora, a parte de vídeo, de projetos de single e tudo mais, nossa, é o que eu mais gosto de fazer. Porque, como eu tomo conta, mais ou menos, da parte audiovisual da banda, no sentido de gravar os clipes, editar os clipes, a criatividade nunca para, sabe? Se editar a ideia, eu vou fazer um trem diferente pra alguma música, fazer um clipe, eu vou fazer um lyric video, vamos fazer algo do tipo. É só vir a ideia. Se vir a ideia, agendar os horários, a gente conseguir colocar em prática alguma coisa legal que a gente tenha ideia, porque, às vezes, a gente tenta fazer algo e você vê, não vai ficar legal o resultado desse clipe, desse lyric video, alguma coisa assim. Mas a ideia é a gente fazer mais uns dois singles das músicas que já estão no CD. E, no máximo, em dois anos, a gente vai começar a compor trem novo, porque a gente gosta também de compor, a gente não gosta de ficar parado, não. A gente sempre está criando música nova, criando ideias novas, porque, acho que, além de tocar, de apresentar as músicas para as pessoas, eu acho que o mais legal é você compor, você compor, você registrar essas músicas, gravar, e voltar nessa parte da pergunta, fazer o single, fazer um clipe, fazer um lyric video, é sempre estar preenchendo, por exemplo, o nosso canal do YouTube com coisa nova, sabe? Não é algo fácil que dá pra fazer, tipo assim, uma semana. Mas, tudo que a gente faz, a gente vai ter uma ideia, a gente tenta colocar essa ideia em prática, se a gente não consegue colocar 100% em prática, a gente consegue adaptar, porque a parte de edição, essas coisas, eu que corro atrás, eu que faço, e sempre dá certo. A galera costuma gostar muito do trabalho. Muito bom. Falando um pouquinho sobre a sua trajetória, como é que você começou a cantar e se envolver com rock e heavy metal? E quais são as principais influências? Cara, isso, nossa, eu já pensei nessa questão várias vezes durante a vida, mas a minha resposta hoje em dia foi mais ou menos a seguinte. Aqui em casa, por ser o Estádio Goiás e tudo mais, aqui basicamente é o sertanejo que toma conta. Desde criança. Nas rádios e tudo mais. Só que, desde criança, desde molequinho, quando passava muita coisa na TV aberta, seja filme, seja novelas, eu sempre gostava das trilhas sonoras. E as trilhas sonoras sempre vinham... Banda de Fora, Whitesnake, Led Zeppelin, Survivor, era o que tocava nos filmes e até em novelas da época. E eu sempre gostava daquilo. E eu falava, cara, o que é isso? Molequinho, né? Eu não sabia de nada. Aqui em casa não tem influência nenhuma disso pra falar, olha, meu filho, essa banda aqui é tal. Não, eu gostava e achava massa. E quando eu tocava nas rádios aqui de Goiânia, eu sempre achava massa. Quando tocava um Metallica, mesmo que seja um The Unforgiven, Nothing Else Matters, eu achava massa, sabe? Um Guns N' Roses. O que é isso? E outra coisa que me pegou muito, trilha sonora de videogame. Mega Man, até o próprio Super Mario, sabe? Eu gostava de escutar um som que no meu ouvido, eu não sabia entender o que era, me parecia trabalhado, sabe? Até o Mario lá... Tu, 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 tu... Sabe? Tipo assim, aquilo me atraía de forma diferente. E lógico, com o passar dos anos, na escola, por outros amigos, eles me mostram, não, essa aqui é uma banda, chama assim, assim, assado. Até o rock nacional, eu gostava quando era pequeno, apesar de não conhecer os nomes das bandas, mas isso tudo mudou, mais ou menos, já na quinta série, do Sino Fundamental, aí já comecei a conhecer os nomes das bandas e tal. E eu, tipo assim, essa parte de cantar, eu sempre fui afinadinho, no sentido assim, eu era criança que cantava legalzinho, mas eu sempre jogava bola, eu quase viria que eu fui jogador de futebol, mas eu que tive que correr atrás, na minha vida, da parte da música. Eu fui atrás de escola de canto, eu fui atrás de escola de música, para aprender teoria musical, básico, nesse sentido. E por causa disso, aí fui formando meus gostos pessoais, no sentido de bandas que eu gosto e que eu não gosto. E desde pequeno, sempre me atraí primeiro, primeiro pelas bandas clássicas, Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, ACDC, Whitesnake, até Guns N' Roses, eu escutava muito, mas antigamente, primeiro eu comecei, como o povo fala, que a gente brinca aqui em Goiânia, a Santíssima Trindade, isso é até uma banda de São Paulo que tem esse nome, mas a gente falava esse termo, nossa, a gente riu quando a gente viu o nome da banda Santíssima Trindade pela primeira vez, a gente riu muito porque a gente sempre falava disso. E... e a gente escutava muito, sabe? E a gente falava, não, o Santíssima Trindade, pra gente, era o Black Sabbath, o Deep Purple e o Led Zeppelin. E acho que pra muita gente também. E a partir disso, fui conhecendo outras coisas. Foi mais ou menos nos anos 2000, 2001, 2002, quando tinha um site, que talvez até você lembra, que era o Kazai e o Xareasa. E a galera começou a soltar muito music e vídeo, de desenho, de filme. Aí eu já comecei a conhecer umas bandas tipo Halloween, Avantasia, um pouco depois, Angra, Dr. Sin, Dr. Sin já fazia muito show aqui em Goiânia. Aí eu fui conhecer mais essa vertente. Aí foi com o passar dos anos mesmo. Mas hoje em dia, eu brinco assim, que eu reúno o meu gosto musical. Hoje, se falar assim, no ano de 2024, no mês de outubro, o que eu mais escuto assim é Symphony X, Black Sabbath, nunca deixo de escutar, Avantasia, sempre tá na minha playlist. Que mais? O que mais? Nossa, é tanta coisa que a gente fica... Blind Guardian, eu tenho escutado muito nos últimos anos pra cá. Nossa, aquela banda, aquela banda, o projeto solo do Michael Romeu, o guitarrista do Sinfonia X, que até o Yeluzi, que tava cantando, nossa, tô escutando demais aquele trem, já tem um... tipo assim, todo ano, tipo assim, falando, qual que é as suas bandas favoritas? Eu tenho que falar do ano. Porque, tipo, eu vou escutando umas coisas assim, eu vou gostando e vou colocando na playlist. Mas, se resume basicamente isso, os clássicosão, tipo, Black Sabbath, Deep Purple, eu escutei muito Iron Maiden também ali, no começo dos anos 2000, na época do Brave New World, sabe? Foi mais ou menos ali que eu comecei a escutar mais. e teve o show do Rock in Rio, que gravaram até DVD, e é mais ou menos essa pegada assim. Mas, hoje em dia, o que sempre tá ali na minha playlist é o Black Sabbath, Master Plan, eu gosto muito de Iron Land, eu só tô esquecendo de Iron Land. Absurdo. Nossa, eu conheci a primeira banda dele, acho que foi a primeira banda, o Ark, isso não foi a primeira banda. Nossa, aquele ali era, eu brinco com meus amigos, eu tava escutando aquele loop infinito. Botava e rodava, rodava, e é basicamente isso, não sai muito, vai dependendo assim, das bandas que eu tô escutando na época, mas não foge muito dessas, dessas tantas que eu já citei aqui, nesse pedaço de conversa. E como é que é pra vocês fazer rock, metal, em uma região que é tão dominada pelo sertanejo? Tem espaço pra fazer música pesada aí? Cara, não é fácil, sabe? Eu acho que tem lugares que não é tão difícil, mas eu brinco assim com o pessoal, a gente tá até conhecido aqui na cidade, não é de hoje, já tem uns 10 anos, mais ou menos, porque a gente só faz o som no autoral. É lógico, quando a gente vai tocar em bar, que a galera fecha pra gente fazer em bar, tipo, show de duas horas, duas horas e meia, igual falei agora há pouco, a gente não tem duas horas e meia de música autoral, ainda. mas aí a gente sempre encheia com bandas que a gente gosta e que acho que tem a ver com o nosso repertório. A gente sempre colocou Black Sabbath no repertório, ZZ Top, a gente sempre gostou de colocar no repertório, o que mais? De vez em quando a gente colocava o Lino de Skinner, o que mais? Nossa, a gente já tocou tanta coisa, mas a gente não fugia muito pra não ficar muito esquisito em relação ao repertório. A gente não colocava, tipo assim, um arroz de festa demais, que dava muito contraste, entendeu? Mas, em questão de oportunidade, a gente nunca reclamou de oportunidade de tocar aqui em Goiânia, tanto em bares, quanto em festivais. A gente toca muito em festival de motoclubes, seja aqui em Goiânia, seja no interior do estado, no Distrito Federal, fora do estado, mas é lógico, aqui em Goiânia, tipo, a maioria das casas de show, eu não posso afirmar isso, eu acho que hoje está bem a pau a pau, mas só para servir de ideia, aqui tem muita casa noturna que é mais para o sertanejo, mas tem muito sertanejo aqui em Goiânia que faz mais violão, eu acho que para casa de show mesmo, assim, estruturada aqui, eu acho que rock está maior que o sertanejo aqui em Goiânia. Lógico que eu tinha que fazer um levantamento, casa que tem estrutura, para tocar com bateria, com a banda grande, eu acho que, eu acho, eu acho que tem muito mais casas de rock em geral do que de sertanejo, sabe? É lógico, se eu for contar os barzinhos, que tem muita voz, muita voz de violão e etc, não, aí tem muito mais bar de sertanejo, está tocando sertanejo de tudo quanto é canto, mas em casa mais estruturadas, eu poderia, alguém poder, depois num comentário aí, pode me falar, não, você está errado já, você está certo não, mas na minha cabeça parece que sim, sabe? E por causa disso, tem casas de vários estilos, tem casa que só gosta de banda cover, e olha que a gente tem muitas, tem as portas abertas nessas casas que costumam ter só cover, sabe? Tipo assim, agora, as casas que liberam para bandas autorais com frequência, aí são poucas. Tem o De Leon, que a gente fechou no final de semana, tem o Taberna, que a gente fechou lá recentemente, mas em geral, quando abre espaço para o rock, em bares e pubs, é mais para as bandas de tributos, essas coisas assim, fazendo levantamento bem por cima mesmo. Ok. Vamos falar agora sobre a história da banda, da Monday Riders. Eu sei que ela era uma banda chamada Red Alert, Red Alert. Isso. Então, como é que surgiu a banda, e como é que foi essa troca de nome de banda, e eu sei que você é o último membro original da banda, como é que foram as trocas de banda, até chegar a essa formação? Talvez seja até uma história longa, mas não tem problema. Tranquilo. Quando a gente estava no ensino médio, começou tudo assim, um professor de, acho que era de física na época, resolveu fazer um, tipo um projeto cultural, que os alunos iam diversificar diversas áreas. Aí, na minha época, sobrou para mim que, como eu cantava legalzinho, a galera botou eu para cantar, porque a gente ia fazer uma paródia. Aí, um amigo meu que tocava guitarra, ele, na igreja dele, ele falou que eu não, posso ser o guitarrista. A irmã dele que tocava bateria, baterista. Aí, um outro amigo nosso, que tocava violão, mas não tinha uma função definida, virou o primeiro baixista da banda. Aí, começou basicamente assim, antes de virar o Red Alert. E quando a gente estava lá em cima do palco fazendo esse som, tipo assim, a gente fez uma paródia, uma paródia, uma versão daquela música Água de Março. É, sabe? E a gente fez uma versão rock daquela música. Quando a gente fez, cara, cara, pensa no trem que ficou ruim, velho, pensa no trem que ficou ruim assim, nossa, cara. A gente se viu lá do palco assim, cara, que trem ruim, que trem ruim. Mas, tipo assim, a gente se viu lá do palco assim, falou, velho, esse trem é bom demais. Eu estava lá e disse, velho, quero fazer esse trem o resto da minha vida. E olha que eu jogava bola, olha que eu era atleta. Mas subi lá em cima do palco, a galera, assim, a galera curtindo. Mas a gente viu que não estava legal, sabe? E falou, velho, é isso que eu quero. Aí, depois disso, aí que eu fui correr atrás de aula de música, aula de canto. Aí o pessoal que já tocava ali na escola, aí que a gente tentou, começou a reunir. Aí foi eu, um outro guitarrista, estava tocando baixo, um outro amigo nosso que tocava bateria, aí a gente montou a Red Alert. Aí a gente começou a ensaiar na garagem mesmo, na casa de um amigo nosso. Nem era na garagem, era... O pai dele tinha um escritório, tipo, uma marcenaria, aí a gente ia lá para a marcenaria, cada um levava um trem, andava muito para carregar os cubos, os instrumentos, e montava lá. E começando, começando. Aí a gente foi ficando mais entrosado, e sempre a gente gostou, já criar a música. Mas é lógico, a gente sempre tocava um Black Sabazinha ali, um Iron Man da vida, umas coisinhas assim. E no final das contas, a gente... Bom, vamos deixar esse trem sério. Aí foi mais ou menos na época que a gente... Aí foi uns dois anos, tocando, fazemos apresentações menores e tal, aí até que a gente resolveu fazer o trem mais sério, que foi quando a gente mudou de Red Alert para Monday Riders. Antes a gente passou, colocou um outro nome do meio, mas foi um tempo assim, tipo, de dois meses. Aí a gente virou o Monday Riders. Mas foi nessa época que, tipo assim, o pessoal que queria estar, realmente, a gente estava tudo em época de faculdade já, a gente já tinha saído do ensino médio, não trabalhava, e foi quando a gente falou, vamos deixar o trem sério, vamos gravar nossos dois primeiros... As primeiras demos que a gente resolveu gravar, e foi quando a gente começou a levar a coisa mais a sério. Aí a gente gravou esses dois primeiros singles, nem posso dizer que eram singles, as duas primeiras músicas que a gente gravou, e aí começou a fazer mais show com frequência nos bares aqui de Goiânia, que a gente já estava com uma certa experiência, já estava tocando, a gente estava entrosado, e foi assim mais ou menos que começou, e começou ainda todo mundo na época de colégio, que era eu, o Renato Teixeira na época, o Rafael Marques, e o Luciano, aí a gente era um quarteto na época. A gente foi colocar duas guitarras de forma oficial mesmo, foi depois que a gente gravou o Fire Blood and Gasoline, mais ou menos nessa época, se minha mente não está enganada. Mas foi nessa pegada, a gente começou, por causa do tempo que o pessoal foi saindo da banda, e era sempre compromisso individual, às vezes o Caboclo, muito integrante, estava trabalhando muito tempo em alguma área, tinha que mudar de cidade, às vezes casava, tinha que mudar para a cidade, aí não dava para reunir todo mundo na mesma cidade para ter a banda. E foi mais ou menos essa pegada, tantos os outros membros que entraram e saíram depois, foi sempre na mesma ideia, a gente entra na banda para ter a parceria, todo mundo ficar lá junto, de boa, compondo, fazendo trabalho com o musical nosso, e por questões da vida mesmo, seja de trabalho, casamentos, circunstâncias, o pessoal sai, e quase sempre por questão de trabalho, faz sempre a galera, tipo, você arranjou um trabalho novo, teve oportunidade nova, seja de viagem, ou acumula treino demais, de família, de trabalho fora da vida musical, e juntando a parte de banda também, fica muito, às vezes, fica muito pesado para a pessoa, ter aquela rotina de treino, de ensaio, de composição, aí foi até a gente chegar nessa formação que a gente está agora, e a gente está nessa formação desde 2021, com os mesmos caras, firme e forte, e está massa demais, está massa demais, tomar um cafézinho. Vocês lançam o King of Highway, no Spotify, ele foi lançado em 2019, em 2020, vocês lançam Fire, Blood & Gasoline, e aí depois demora um tempo até vocês lançarem o disco alto intitulado, quero saber por que esse ato até lançar esse último disco, e obviamente, teve a questão da pandemia, então isso aí já deve ter atrapalhado um pouco quanto a pandemia atrapalhou a banda, e por que esses quatro anos até lançar um novo disco. Olha, nesse tempo de pandemia, a gente lançou o Fire, Blood & Gasoline, foi literalmente na pandemia, foi em setembro de 2020, e por causa disso a gente não teve muito tempo de divulgar com shows, essas coisas assim, aí foi mais ou menos na metade de 2021, o nosso guitarrista na época, era o Decense, por causa dessas questões de família, trabalho, faculdade, que ele ainda fazia faculdade na época, ele chegou pra gente e falou, velho, não tá dando certo, vou ter que sair da banda e tal, aí a gente já arranjou um Marco Frágola, que tá na banda agora com a gente, e já, tipo, quando o Marco entrou na banda, que saiu o Marco, você entrou o Marco, até fica meio confuso, aí depois, com o Marco na banda, a gente já chamou o Fred pra tocar com a gente, e a gente demorou muito pra lançar esse trabalho, primeiro que a gente fez muito show divulgando o trabalho antigo, como a gente tava fazendo muito show, a gente tava fazendo muito show, até pros padrões de autorais aqui em Goiânia, seja aqui em Goiânia, seja fora da cidade, aí a gente ficou no foco de marcar as datas e tocar, e mesmo quando a gente tava compondo, a gente não tirava um tempo assim, tipo, não, vamos pegar uns dois meses aí pra fazer só uns ensaios de composição, de juntar o que a gente tem, de ideia que a gente tem em casa, aí não, a gente foi meio que aproveitando que a maré tava boa pra shows, a gente foi só fazendo show, fazendo show, fazendo show, fazendo show, e foi mais ou menos ali no final de 2022, mais ou menos no final de 2022 que a gente parou assim, então galera, acho que tá na hora de a gente começar pensando num trabalho novo, né, já tem mais ou menos uns projetinhos de música aqui, mais ou menos no jeito, umas composições que tem futuro, que tá ficando legal, as ideias das músicas e tal, aí foi mais ou menos assim, aí no ano de 2023, mais ou menos ali, a gente falou, no final de 2023 a gente vai focar em gravar, e durante o ano de 2023, a gente separou mais tempos, mais horas de ensaio, essas coisas assim, pra focar nas músicas novas, a gente começou a fazer uma pré-produção por conta nossa, o segundo álbum, por exemplo, a gente gravou, nós mesmos, nosso baterista, ele produz, faz, não faz tudo, nossa, o Paulo é firmeza demais, só que agora no terceiro álbum a gente queria uma visão de fora, sabe, tipo assim, a respeito do nosso som, aí a gente fez a gravação por fora, com o produtor de fora, fora assim, de fora da banda, né, mas tudo aqui de Goiânia, e aí demorou mais um pouco esse processo que, até que a gente faz uma pré-produção interna, junta os shows, aí até que a gente encontrou alguém legal pra fazer o trabalho pra gente, aí demorou um pouquinho, aí a gente entrou em estúdio, foi em outubro do ano passado, aí a gente terminou de gravar esse ano, foi mais ou menos ali em fevereiro, março, aí esse tempo todo que a gente ficou parado, foi o tempo do produtor, que ele tem outros projetos, ele também parou pra fazer a mixagem, fazer masterização, aí quando o álbum, as músicas ficaram prontas, aí já virou processo, né, de mandar pra prensagem, voltar pra Goiânia, marcar uma data legal pra fazer o lançamento, mas a gente demorou, as músicas mesmo estavam prontas ali, mais ou menos metade de abril já tava tudo pronto, mas foi mais a burocracia mesmo de deixar tudo bonitinho, de forma física, e fazer as postagens, que a gente queria postar nas plataformas digitais, perto do lançamento, perto que a galera pudesse adquirir ele de forma física também, entendeu? Muito bom. Só que aí, voltando, vocês lançaram seus dois primeiros discos num espaço curto de tempo, aí rolou esse ato pra esse período de tempo até lançar o Monday Riders, e você acabou de falar, você falou algumas vezes durante a entrevista que a banda está sempre compondo, você está sempre compondo material novo. Sim. O próximo disco da banda, é claro que é muito cedo pra falar porque vocês acabaram de lançar um disco, mas o próximo disco da banda vai demorar mais quatro anos pra sair ou não? Não, não, a gente, como eu falei, a gente gosta mais de compor. Talvez o próximo álbum, nossa, a gente demora uns dois anos pra ficar pronto, mas antes da gente lançar o próximo álbum, a gente já conversou por cima da banda, né? A gente não sabe se a gente vai conseguir realizar a nossa ideia. É fazer um single de uma música maior, por exemplo, como eu falei, os guitarristas nossos gostam muito de metal, gostam muito de prog metal, prog rock, né? Rock progressivo em geral, e a gente quer fazer uma música, tipo assim, uma música tem um single maior que uma música de 15, 20 minutos, saca? Mas a gente tem só ideia embrionária mesmo, embrionária da embrionária mesmo. E depois disso, já emendar com um álbum completo de 8, 10 músicas, a gente não sabe ainda. Mas a gente já tem alguns projetos de música que a gente começou a compor, a gente não deixou ela tão sólida pra colocar no último álbum. Mas a gente já tem algumas coisas projetadas pra um álbum futuro, sabe? Mas vai demorar pelo menos uns dois anos. Ano que vem a gente quer ficar por conta só de fazer show. As composições que vieram ano que vem, tipo assim, aquilo que tem que... que é uma ideia que ficou legal demais, que a gente vai usar no style, registrar em vídeo, que a gente sempre faz isso, grava o que a gente tá fazendo em vídeo, fica no nosso arquivo, depois a gente pode voltar e saber mais ou menos o que a gente tava fazendo. Só dar uma olhada no vídeo, ter uma ideia do que a gente tava tocando. Era isso que eu ia falar sobre a próxima pergunta. O plano pro próximo ano, então, é focar em shows. Focar em shows. A gente quer passar o ano inteiro fazendo show. Seja aqui em Goiânia, seja aqui no estado de Goiás, e principalmente fora. Se a gente conseguir show, mais shows que a gente costuma fazer aqui no estado, nos outros lugares do Brasil, nossa, perfeito. Perfeito. Se a galera interessar no nosso sonho, chamar a gente pra tocar, a gente tá totalmente disponível pra fazer show em Tô Côtecanto. Até fora. Até fora do Brasil também. A gente não tem tempo ruim, não. E como é que tá a banda no aspecto do empresariamento? Eu sei que vocês estão sendo assessorados pelo Thiago Rao. Um abraço pro Thiago, inclusive. Mas como é que tá essa parte de empresariamento, booking? Tem alguém pra vender os shows da banda? Não, ainda não. Normalmente a gente costuma fazer as coisas de a gente negocia nós mesmos músicos, entendeu? Normalmente. Mas se tiver alguma oportunidade de alguma agência de booking pra fazer esse trabalho que se interessar no nosso som, a gente tá totalmente aberto pra fazer uma negociação, pra ficar por conta de organizar as datas e tudo mais. A gente não teve essa oportunidade ainda de ter o pessoal que interesse no nosso som e pra ficar por conta desse tipo de trabalho. por causa disso, por ser uma banda 100% independente, nós mesmos fazemos contato, manda e-mail, responde e-mail, os guitarristas têm total liberdade de fazer o contato com o produtor e já passa pra mim e conversa junto com a banda, o baterista, o baixista, a mesma coisa, sabe? A gente tenta... Tudo que a gente faz, a gente tenta ver se é algo que vai ser positivo pra todo mundo. Mas sempre é, a gente é viciado em tocar, fazer show, é muito difícil ter alguma coisa que a gente fala, não, é latada, é muito difícil. Beleza. Pra finalizar, Jairo, o que o fã que tá assistindo pode esperar da Monday Riders pro futuro, de você e da Monday Riders? Olha, eu sempre falo assim que dependendo de mim, se eu tiver saúde, se eu for abençoado com saúde, eu quero ser um véi em cima do palco, sabe? Eu quero estar ali em cima do palco, ali com meus 80 anos, 90 anos, fazendo show, fazendo música, compondo, se eu tiver saúde pra isso, se eu não der conta mais de cantar, eu aprendo a tocar um instrumento de forma decente pra não ficar parado, sabe? É o treino que eu mais gosto de fazer. E o pessoal da banda é a mesma coisa, tipo assim, a gente se dá certo, igual eu falei mais cedo, quando a pessoa sai da banda, é mais por questão assim que, mais forte que a banda, tá entendendo? Tipo assim, coisa familiar, coisa de trabalho, que realmente não dá pra, 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 pra continuar junto. Mas fora isso, e todo mundo na banda, hoje em dia, que a gente sempre conversa, a gente é bem, todo mundo na banda é bem brother, bem, 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 bem amigo um do outro, a gente sempre tá no rolê, tomando uma, trocando ideia, jogando online junto, quando dá tempo, essas coisas, e a gente sempre tem essa ideia, todo mundo fala, não, se a gente puder, todo mundo quer estar uns veis fazendo música em cima de palco. Maravilha. Bom, essa foi nossa entrevista com o Jairo, da banda Monday Riders. Jairo, quero agradecer imensamente sua presença aqui, o tempo e espaço é seu aí pra você deixar o último recado pra nossa audiência. Olha galera, obrigado pela, pela, pelo convite, valeu demais, espero que você tenha gostado da entrevista, gostado do papo, eu quero que a galera depois pegue nossas informações da banda, pegue o nome, vai nas plataformas digitais, se a gente tá no Deezer, a gente tá no Spotify, a gente tá no Amazon Music, escutar o nosso som, o nosso som autoral atual, que é o álbum Monday Riders, depois pode escutar o Fireblood, o Gasoline, e também o primeiro CD nosso, que é o The King of Highway. A gente tá com, com tudo que a gente faz, tá nas plataformas digitais, tem o nosso canal no YouTube, que tem nossos clipes, nossos, a gente basicamente só posta clipe no nosso YouTube. Fora as redes sociais, né, que a gente tá no Instagram, no Facebook, e com a página também no Facebook, e quem tiver interesse do nosso som e gostou, e é produtor, quiser chamar a gente pra tocar, é só conversar, que a gente é bem aberto a esse tipo de coisa, de negociação, de evento, seja festa de motoclube, seja show particular, que gosta de som autoral, pub, bar, festival, a gente tá, tá em tudo. Maravilha. Espero que vocês tenham curtido, pessoal, se vocês gostaram, deixem o like na entrevista, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, nos sigam nas redes sociais, quem quiser e puder, contribua com o nosso trabalho via Pix, considera se tornar membro, aqui do canal, e aguardem as nossas próximas entrevistas. Beleza? Até a próxima. Falou! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri